Então vai ser algo que a Red vai ter que lidar com isso. A Red vai ter que achar uma solução para isso e vamos ver se eles conseguem até o meio dessa partida. Enquanto a gente está vendo, eles estão tentando arrumar, ver direitinho o que está acontecendo. Foi com o Jojo ali então o problema, né? Estava comunicando com os juízes, com a equipe de League Ops ali da Riot, para resolver esse problema que ele deve estar tendo ali no computador dele. E uma coisa curiosa que nessa partida da equipe...